Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris Co e estou aqui para mais um vídeo juntinho de vocês falando sobre esse transtorno de personalidade. Ai, ai! Nessa sequência que eu fiz esses vídeos, esse será o último por agora. Vamos dar um break, né? Porque é bem negativo esse tema. Vamos dar um descanso aqui para nós, para nossas emoções, cuidar de nós, buscar aquilo que nos traz alegria, felicidade, paz. Porque todas essas coisas acontecem na nossa vida por um propósito. Eu no fim de tudo, todo esse convívio que eu tive com essas pessoas me ajudou em muita coisa. Me ajudou a ver o quanto eu sou importante, o quanto eu sou iluminada, o quanto eu sou forte. Porque nós só incomodamos o inimigo quando nós brilhamos, quando nós temos luz própria, quando nós somos pessoas iluminadas, abençoadas, cheias do poder de Deus. Porque essas pessoas se incomodam muito, muito com o nosso brilho, com o nosso Espírito Santo que existe dentro de nós. Então, isso só aumentou ainda mais a minha fé, a minha autoestima, o meu amor próprio, só me fortaleceu. No começo foi muito difícil, é por isso que eu estou aqui hoje fazendo esse vídeo para vocês. Porque eu falei sobre todas essas coisas que eles fazem, você provavelmente já reconheceu pessoas ao seu redor, que tem esse transtorno, que não podem estar até, já terem saído da sua vida, outros casos podem estar ainda na sua vida. Eu vou aqui dar alguns alertas, algumas dicas para vocês nesse sentido. E, como eu falei nos outros vídeos, se você se identificar como essa pessoa abusadora, manipuladora, busque ajuda, busque ajuda, porque existe sim um jeito. Deus não te vê como você se vê. Ele te vê uma pessoa boa, ele te vê uma pessoa cheia de luz, ele te vê uma pessoa importante para ele, muito importante. Ele te ama muito. Ele entregou a vida dele por você também. Então, busca nele, busca ajuda. Não permita que o inimigo te leve para o pior caminho. Não permita que ele te... A maneira... Todas essas coisas que vocês fazem para manipular, para controlar, ele faz com vocês. Então, vocês acham que vocês são fortes, poderosos? No final das contas, quando vocês morrerem, em vez de vocês viverem uma vida feliz, vocês vão estar junto com ele sofrendo. É isso que ele quer. Porque ele já foi decretado. Ele já sabe que o fim dele é no inferno. Mas vocês ainda não. Vocês têm a chance aqui ainda de escolher qual caminho vocês vão seguir. Se vocês vão continuar fazendo mal e ajudando o diabo, ou se vocês vão querer mudar de vida, mudar a mente de vocês e terem a oportunidade de serem felizes e abençoadas, como todas as pessoas que vocês admiram e tentam destruir. Vocês não vão mais querer destruir ninguém, porque vocês vão sentir o mesmo que essas pessoas sentem. Vocês vão ter o mesmo brilho que essas pessoas têm. Porque o brilho que existe nessas pessoas, que vocês tentam destruir, é Jesus Cristo. Então, aceite a Jesus e você vai ter o mesmo brilho. E você vai ter até mais, viu? Até mais no sentido de que, como você já passou pelo... Como você já foi do mal, e você passa a ser do bem, você é ainda mais poderosa ainda. Porque você conhece o mal, você vai ter forças maiores para lutar contra ele e ajudar pessoas, né? Nessa área espiritual. Então, não deixa ele fazer a tua mente, fazer te enganar que você acreditar que você está fazendo o correto. Porque não é o correto. Você sabe que não é o correto. Mas, enfim. Não vou perder muito tempo aqui falando sobre isso. Já foi dado o recado. Então, com as pessoas, né? Os sobreviventes, agora eu vou falar. Uma vez que você conviveu com essas pessoas, sofreu todo o abuso, toda a manipulação, Uma vez que você recebe a revelação, que foi o que aconteceu comigo, eu tive várias emoções. Eu passei. Primeiro eu fiquei... Primeiro eu me senti assim, liberta. Me senti, nossa, como eu sou amada, como Deus cuida de mim. Sem eu mesmo saber que eu estava sendo abusada e manipulada, Deus sempre cuidou de mim, dos mínimos detalhes. Ele me levantava. Me levou para fazer treinamentos. Me levou para cuidar mais de mim. Eu buscava em vídeos. E aí eu me levantava, eu me fortalecia na palavra dele, lendo a Bíblia, buscando a ele, ajuda nele. Sempre, sempre eu fui ajudada. Sempre ele me levantou, me sustentou. Eu pude sentir o quanto eu sou importante para ele. A minha fé só aumentou. Eu vi o quanto eu sou valiosa. E o quanto eu incomodo o inimigo. É sinal de que eu estou indo pelo caminho correto. Então, mas para chegar até lá, eu sofri muito. Eu tive que passar pela... Você tem que se permitir também ter raiva, porque é normal, é lógico. Você é ser humano, a pessoa faz tudo aquilo com você, tentando te prejudicar. E consciente, a maioria das pessoas que eu tive convívio, tinham total consciência do mal que elas estavam fazendo. Tudo planejado, por trás de tudo que elas faziam para te destruir. Destruir tua autoestima, fazer com que você se sinta incapaz, trazendo doenças, má digestão, medos. Onde você não... Eles não querem que você viva feliz. Eles querem que você fique o dia inteiro com paranoias, preocupado, sofrendo, perdendo seu tempo. Porque eles vivem assim constantemente. Então, eles querem que você sofra também, junto com ele. É muita maldade. Mas, enfim, quando eu recebi dessa revelação, a primeira sensação que eu tive, uau! Acordei para o mundo espiritual. Gente, então era isso. O problema não era eu. Era toda pessoa que estava fazendo isso comigo, tentando fazer isso, isso e aquilo. Por isso que ela agia assim, assim, assado. Não era eu. Eu sempre me culpava de tudo. Eu achava que tudo era a culpa minha. De repente, um livramento instantâneo. Não era eu. Não é tudo culpa minha. Não que você seja perfeito, porque ninguém é perfeito. Nós também erramos. Mas, eu digo no sentido de um abuso, você começa a achar que tudo é culpa sua. Que o problema realmente é você. De tudo. No mundo. Então, foi assim, libertador. No primeiro momento, eu senti, meu Deus, Deus sempre cuidou de mim. Minha fé aumentou. E eu escutei como Deus falando comigo. Ninguém mais vai fazer isso com a minha filha. Acabou. O mundo espiritual foi realmente mudado. Nesse ano de 2019. E no ano de 2020, todos nós poderemos ver a justiça de Deus sendo feita na vida de todas essas pessoas. Se não se arrependeram ainda de todo o mal, estão buscando ajuda para melhorar, será feita a justiça de Deus, porque Ele já enviou os seus anjos aqui para a terra. Para fazer a justiça. Ele falou, acabou. Basta. Tudo que o mal fez até hoje, não vai mais prosperar. Já deu o basta. Já enviou os seus anjos. E agora será feita a justiça divina sobre a vida dessas pessoas. É muito triste. É muito triste. Eu não desejo o mal de ninguém. Mas é a realidade. Deus, Ele ama. E Ele quer ver todos salvos. Todos felizes. Mas Ele também é um Deus de justiça. Ok? Então é muito importante você fazer a sua escolha. Escolha ficar com Deus. E você será salvo por toda a eternidade. E poderá ter uma vida feliz daqui para frente. É difícil, mas não é impossível. Você é capaz. Você é inteligente. Você vai conseguir. Depois desse momento, eu comecei a ter raiva. Eu queria fazer justiça. Eu queria contar para todo mundo o que aquela pessoa está fazendo. E eu começava a ficar desesperada. Pensando, meu Deus, essa pessoa. Essa pessoa é aquela pessoa. Ela está fazendo igualzinho. Ela estava fazendo comigo. Gente, é horrível essa sensação. Porque eu sou aquela pessoa que... Eu quero salvar o mundo, né? Então, se eu estou vendo uma injustiça, eu não consigo ficar sem... Enfim, mas Deus falou comigo. Eu te revelei, não revelei? Sem a minha revelação, você nunca ia saber de nada disso. É verdade. Então, quem é que vai fazer a justiça? É você ou sou eu? O Todo-Poderoso. Eu falei, Jesus, é o Senhor. Eu tenho que confiar. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a orar por essas pessoas. Incluindo as pessoas que têm esse transtorno. Que tentaram me prejudicar e fazer mal para mim. Então, é muito difícil, gente. É muito difícil mesmo. Mas é o que Deus nos ensina. E a gente tem que seguir o que Ele ensina para a gente. Porque se você não perdoa, você não segue a tua vida adiante. É isso que eles querem. Eles querem destruir a tua vida. Eles querem destruir a tua autoestima. Eles querem que você se torne uma pessoa ruim, como eles são. E se você ficar com aquilo dentro de você, remoendo, sofrendo, com raiva, ódio, você fica igual a eles e aí você não vai conseguir ter uma vida feliz. Você não vai conseguir seguir seu caminho. Você vai continuar preso ali. É muito difícil, mas eu pedi muita ajuda de Deus. Falei, Senhor, isso ainda está me incomodando. Essa pessoa ainda está aqui dentro de mim. Eu ainda estou com esse senso de justiça. Me ajuda, me ajuda a confiar em ti, a relaxar e ter paz. E seguir adiante. Me ajuda a perdoar essas pessoas. Teve momentos que eu consegui, ao ponto de orar por essas pessoas, porque eu consigo sentir a dor que elas sentem. Um pouquinho, tá, gente? Porque eu imagino que seja muito mais, seja algo assim, incalculável. Mas um pouquinho eu posso sentir. Porque eu sei que elas são pessoas que elas são... Não é pra sentir pena, tá, gente? Não é pra sentir pena. Então, eu nem vou ficar falando disso, não. Deixa pra lá. Deus é que cuida. Tá nas mãos de Deus. É entre elas e Deus. Mas elas têm que pedir ajuda, têm que ir atrás, têm que querer mudar. E aí sim, Deus faz, faz a obra maravilhosa na vida dessas pessoas. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que nos proteger, cuidar de nós. Então, várias pessoas mandam mensagens nos meus vídeos, muitas vezes, falando que essas pessoas merecem morrer. Tem esse senso de justiça e de querer fazer justiça com as próprias mãos, mas não é esse o caminho. Não pode, gente. Tem que ter autocontrole. Tem que pedir ajuda de Deus. Espírito Santo, me acalma a minha alma. Tire essa coisa ruim de dentro de mim. Cuida dessas pessoas. E entregue a Deus e saiba que a justiça dele é justa. E ela não falha. Então, essas pessoas vão ter uma hora ou outra, elas vão receber de volta todo o mal que elas projetaram na vida das outras pessoas. Você não precisa fazer nada. E olha, gente, eu falo pra vocês, com propriedade aqui, porque eu tenho visto isso acontecer. Você não precisa fazer nada, porque Deus cuida das pessoas que são filhos amados dele. Como eu disse, o mundo espiritual já foi mudado. E agora não vai permitir mais. Ele tá abrindo os olhos de todas as pessoas que foram abusadas até hoje. E ele tá mostrando pra elas e levando elas ao livramento, porque ele já deu o basta. Ele não vai permitir. Não vou ser eu, não vai ser você que vai fazer isso. É Deus. Assim como ele avisou você e avisou a mim, ele vai também avisar essas pessoas. Então, ora, pede pra Deus pra avisar, pra cuidar dessas pessoas, proteger, livrar elas de todo o mal. Mas não vai fazer justiça, porque Deus é o que faz. E sabe como é que isso acaba acontecendo? Eles mesmos fazem isso. Por onde essas pessoas passam, é problema, é briga, é confusão. Eles mesmos se entregam. Eles mesmos vão mostrar quem eles são pras pessoas. E essas pessoas vão se afastar. Aí você vai chegar num ponto onde você vai tirar o que tem de melhor em tudo isso que aconteceu. que eu já falei no começo do vídeo. A tua autoestima vai estar elevada. Você vai estar muito mais forte. Eu me sinto hoje muito mais forte do que eu era. Minha autoestima, minha fé aumentou demais. Eu falo, como pode ver o cuidado de Deus nos mínimos detalhes, sem eu nem saber que eu tava sendo abusada emocionalmente, ele já cuidava de mim. Sem eu nem ter ideia do que tava passando. Ele sempre cuidou de mim. Nos mínimos detalhes. E ele faz isso com você. Então não se preocupe. Não deixe com que esses sentimentos te façam mal, te impeçam de viver uma vida feliz e saudável. Entrega pra Deus, porque ele cuida e ele faz a justiça. E tira o melhor de tudo isso. Acredite em si mesmo. Veja como você é iluminada, iluminado, cheio de vida, de alegria. Porque se você não fosse, essas pessoas não iriam se aproximar de você. Então você tem luz própria, você tem amor dentro de você. O senso de justiça, no meu caso, foi mais no sentido de que eu sabia que a pessoa tava falando coisas de mim pra outras pessoas, pra tentar me difamar, me caluniar. Mas eram coisas que não eram verdade. Eu sofri muito com isso. Até um ponto que várias pessoas amigas, pessoas de Deus, que Deus usou na minha vida, falaram pra mim, Cris, quem te conhece de verdade, quem sabe quem você é, não vai acreditar nas mentiras dessa pessoa. Se a pessoa realmente é sua amiga, sabe quem você é, você não precisa se preocupar com isso. E eu pensei, é verdade, é verdade. Deus é justo, então eu vou confiar nele. E o que importa é eu saber quem eu sou, de verdade. Se as pessoas escutarem a outra pessoa, um dia elas também vão saber da verdade. Porque essas pessoas, elas têm o dom de enganar muita gente. Mas Deus é maior. Então fica firme, segue em frente, deixa nas mãos de Deus, porque prova viva na minha vida, eu falo pra vocês, Deus faz a justiça, não deseja o mal de ninguém, é Deus é que sabe o que é melhor, porque na verdade o que Deus mais quer é que essas pessoas se arrependam e tenham vida eterna e sejam salvas. Assim como nós devemos desejar o mesmo pra essas pessoas, porque elas sofrem muito dentro delas. Seja lá qual o motivo, qual a razão, eu sei que não justifica a maldade e tentar destruir pessoas boas, mas tudo tem um motivo maior e Deus é o que sabe o que é o melhor pra cada um de nós. Nós só precisamos entregar pra Ele tudo e seguir nossa vida adiante. E olha, o melhor de tudo é que Ele fez uma limpa na minha vida. Você deixa de ser a vítima e agora você é uma pessoa vacinada. Quando alguém chega perto de você e começa a agir dessa maneira, você já começa a ter um relacionamento um pouco mais profundo com a pessoa, rapidinho você já percebe se essa pessoa é ou não uma pessoa abusadora, manipuladora e você já se afasta. Você agora deixa de ser vítima e aí você pode então ajudar outras pessoas com aquilo que você superou na sua vida, que você aprendeu, e assim é a vida. A gente aprende e a gente ensina. Todas as amizades que eu tinha, porque eu não vou, olha gente, eu não vou falar brincando aqui com vocês não. É sério. Quando eu descobri sobre esse transtorno, eu tinha, foram cinco pessoas, né? Uma já tinha saído da minha vida, eu tinha uma, duas, três delas próximas de mim, bem próximas, de ver assim quase todo dia, de falar no telefone quase todos os dias, de trazer pra dentro da minha casa. Eu fiquei um pouco traumatizada, sem acreditar nas pessoas, eu fiquei bem assim um tempo. Mas passou, graças a Deus passou, porque uma vez que agora você tem consciência disso, você vai saber diferenciar quem é e quem não é, né? O trigo do joio. E Deus tirou essas pessoas da minha vida e trouxe pessoas maravilhosas. Quando Deus tira algo da tua vida, Ele traz algo muito melhor. É verdade, pura verdade, tem acontecido isso na minha vida. E eu tenho sido muito abençoada, eu me sinto muito mais forte hoje, pra superar desafios que a vida nos traz, e pra vencer todas elas com a ajuda de Jesus Cristo. Então, saiba você também, como se comportar, controle suas emoções, entregue pra Deus. É difícil, é muito difícil, mas não deseje o mal de ninguém, porque só assim, você continuará recebendo as bênçãos de Deus na sua vida, e não irá se igualar a eles, porque o que eles querem é isso, que você fique sofrendo com raiva, com rancor, com ódio dentro de você, porque é isso que eles sentem. Então, você não pode se igualar, Deus é maior, Ele é contigo, e tudo já está bem, na sua vida, na minha, na nossa, em nome de Jesus. E daqui pra frente, agora você não é mais vítima, e você é um sobrevivente, onde ninguém mais vai fazer isso com você. Esse é o melhor de tudo, não é? Então, guarde isso pra você, segue sua vida adiante, seja feliz, e receba tudo de bênção, que Deus já enviou pra você. Essas coisas que nós passamos nas nossas vidas, muitas vezes faz parte, pra que a gente possa alcançar, o que Deus já preparou pra gente conquistar, que já está lá, prontinho pra gente, mas que a gente tinha que passar por isso, e muito disso tem a ver com o nosso ego também. Onde a gente, eu ficava, ai, que essa pessoa fez isso comigo, ai, que isso, que aquilo. Se você conseguir separar, e pensar, e entender, que não é você, não foi nada pessoal, podia ser qualquer pessoa, porque a dor, o ódio, tudo isso que está dentro delas, uma pessoa ferida, ela vai ferir. Não é você, você não fez nada pra pessoa, é ela que tem toda essa dor, e que ela precisa, de alguma maneira, projetar em alguém toda essa dor. Ela precisa projetar em alguém, pôr pra fora todo esse ódio, essa raiva dela. E você foi simplesmente uma pessoa, que estava ali naquele momento, durante aquele período na vida dela. Mas não é pessoal com você, o problema não é você. Eu fiquei muito tempo com isso, sabe? Tira o ego, tira o ego, que ai você vai conseguir se libertar, e perdoar. Porque você vai ver que isso não é a pessoa, é o espírito do mal, que usa a mente dela, pra agir por ele. E ai você começa a passar, a orar por essas pessoas. Eu não digo que você tem que ter pena, dó, se afasta, se afasta mesmo, porque essas pessoas só vão, e ai você entrega pra Deus, e ora por elas. Tá? E perdoa, perdoa, porque não é com você, é nenhum mundo. Não leva pro lado pessoal, que ela tentou fazer isso, pra te fazer mal, porque é algo com você. Não. Na verdade é, porque ela é ferida, então ela só consegue ferir. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha trazido algo de libertação pra sua vida, de muita paz, amor, alegria, que você possa estar sentindo assim, muito mais forte, muito, que a tua fé esteja muito mais fortalecida, que a tua autoestima esteja bem, bem, bem elevada, com toda humildade, né? Porque a humildade é muito importante. E fique em Deus, crê em Deus, que Ele cuida de nós, e nunca nos deixará faltar nada. Em nome de Jesus. Um beijo a todos, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.